É isso aí pessoal, o Prof. Mat Doutorado já está chegando Eu estou aqui para trazer mais informações para vocês sobre esse tipo de assunto Hoje vamos falar sobre as disciplinas desse doutorado Se você não me conheceu, eu sou o professor Bruno Glass E ajudo a galera a passar no ENC desde 2016 Lá nos cursos no site brunoglass.xy Você está convidadíssimo se precisar de ajuda Agora vamos falar sobre as disciplinas desse doutorado Vou começar aqui falando sobre o coordenador nacional É o Márcio Soares da Universidade Federal de Minas E agora nós vamos falar sobre a matriz curricular Então teremos uma esfera de disciplinas obrigatórias básicas Disciplinas obrigatórias específicas Disciplinas obrigatórias optativas E pesquisa orientada As disciplinas obrigatórias básicas são A DMA10, que é a matemática básica de um ponto de vista integrado Não faço ideia do que significa Mas quando saiu o edital eles devem especificar melhor o que vem a ser isso A DMA11, números, aspectos aritméticos, algébricos e analíticos e seus reflexos na educação básica DMA12, cálculo de probabilidade Essa deve ser a mais maneira DMA13, grafos, teoria e algoritmo Legal, grafo O meu TCC do mestrado foi sobre emparelhamento em grafo bipartido Se vocês me perguntaram o que é isso, não sei hoje porque já faz muito tempo Brincadeira, galera Tá aí, posso até deixar o link da minha dissertação aqui para vocês darem uma olhada Mas foi muito legal ter estudado isso Então a galera que vai estudar gráfico vai se amarrar nessa matéria, beleza? Disciplinas da primeira fase do exame de qualificação E DMA17, metodologia científica Disciplinas obrigatórias e específicas L1 L1 é a pesquisa e inovação da matemática para a educação básica Então a gente vai ter, quer dizer, a galera que for fazer o doutorado vai ter DMA21, matemática no contexto das políticas e programas da educação básica DMA22, análise de livro didático escolar DMA23, interface entre história da matemática e educação básica DMA24, competências e habilidades profissionais para a educação básica de matemática DMA61, pesquisa orientada 1 E DMA62, pesquisa orientada 2 Disciplinas obrigatórias e específicas L2 Bases científicas e quantitativas da matemática para a educação básica Então vocês terão DMA31, modelos avaliativos para aprendizagem de matemática DMA32, introdução à ciência de dados com ênfase na estatística DMA33, introdução à programação E aí deve estudar Python, deve estudar um monte de coisa maneiro aí DMA34, visualização de dados DMA61, pesquisa orientada 1 DMA62, pesquisa orientada 2 Essa introdução à programação pode até estudar LaTeX um pouquinho LaTeX é quase uma programação aí Você coloca os códigos de um lado e vê o resultado do outro lado, na outra janela Disciplinas obrigatórias e específicas L3 DMA43, divulgação e comunicação pública da matemática para a educação básica Então tem a DMA41, que é a divulgação científica em museus de matemática e centros de ciência DMA42, divulgação científica em centros de pesquisa em matemática DMA43, introdução à divulgação científica, modos linguais, modelos e práticas DMA44, laboratório multimídia de comunicação científica com enfoque na área de matemática Disciplinas obrigatórias e específicas L4 Métodos e ferramentas computacionais com aplicações à matemática básica da educação básica Com aplicações à matemática da educação básica DMA51, introdução à ciência de dados com ênfase computacional DMA52, visualização de dados DMA53, programação avançada DMA54, inteligência artificial aplicada à educação Eles vão mexer com inteligência artificial mesmo? Será? Se até lá não der problema, mesmo que seja voltada à educação Está em discussão sobre a aplicação e o desenvolvimento da inteligência artificial DMA61, pesquisa orientada a 1 DMA62, pesquisa orientada a 2 Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo a 5 de abril de 2023 Então até lá a gente não sabe ainda o que vai acontecer Então são essas 4 linhas aí Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4 Peço que vocês curtam o vídeo Compartilhem, inscrevam-se no canal Mostrem aí que esses vídeos estão sendo de alguma maneira relevantes para vocês Se não for, não faço mais esse vídeo Estou fazendo aqui para informar vocês Então se vocês estão curtindo as informações Curtam aí mesmo para me ajudar E todo o conteúdo desse vídeo Eu tirei lá do Instagram da página Prof.mateUFVOficial Sempre falo aqui com vocês, é uma excelente página Fiz os vídeos no mesmo dia Então por isso que está aqui, 2474 seguidores Não muda, porque eu fiz um vídeo atrás do outro Mas para não encher vocês de informação maçante Eu separei os vídeos de pouquinho em pouquinho E vou colocando aqui no canal do YouTube E eu gosto muito dessa página porque eles falam do Prof.mate de modo geral Falam do mestrado, falam do exame de acesso, falam do doutorado Então é como se fosse um Prof.mate a nível nacional Ele não fala apenas da Universidade Federal de Viçosa E uma coisa que eu gosto muito aqui dessa página É que ele fala sobre a galera que já passou por lá Por exemplo, aqui a gente tem o professor Túlio José Oliveira Aí essa página coloca o seguinte Por onde andam os egressos do Prof.mate? Então o que aconteceu com o Túlio? Ele entrou lá e agora? O que ele fez? Ele foi da turma de 2018 Defendeu a tese dele em 2020 Ele é licenciado em matemática pela UEMG de Vinópolis É UEM mesmo ou eles escreveram errado? UEMG deve ser a Universidade Estadual de Minas Gerais Ele publicou o livro Oliveira TJ Sobre números complexos e abordagens no ensino médio Da editora Cacoal Então o autor foi ele O Túlio de Oliveira Beleza Túlio Artigo Oliveira TJ Que é ele Método de Pochain Low Mais uma alternativa para a resolução de uma equação de segundo grau Mais o que ele fez? Atuação profissional Ele é professor contratado da SEMG Professor efetivo da Prefeitura de Nova Serrana Quando ele terminou o mestrado Prof.mate Foi aprovado em concurso para a Rede Federal de Ensino Então aqui fala sobre a galera que passou por lá Que passou pelo mestrado Muito legal essa página Genial isso daí Quem quiser seguir Eu vou deixar o link na descrição do vídeo Um abraço a todos Curta, compartilhe Inscreva-se no canal E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.